Fala galera, Marcos da Arebeleza, começando aqui mais um vídeo de Rust E bom tropa, continuando o vídeo de ontem né galera, vou mostrar pra vocês aqui Esse lugar galera, esse túnel aqui, um lugar muito perigoso Porém galera, esse ainda não é o local mais perigoso do Rust tá Eu vou lá no outro local galera, o local mais perigoso do Rust galera É impossível você chegar lá perto se você não tiver uma 8x ou uma 16x tá galera Pra quem não sabe aqui no Rust também tem a famosa 16x tá Lembrando que as duas você consegue aí sem precisar de ficar comprando nada no jogo tá galera É tudo de graça tá, você só precisa farmar né bem Bom galera, aqui nesse túnel tropa, tem aquele elevador que vocês viram que ele é muito alto né galera E tem um outro elevador que ainda você tem que descer ó Ai meu Deus do céu Ah galera, eu esqueci de chamar o elevador E aqui ó, você aperta o botãozinho e chama o elevador galera Meu amigo Ah, agora eu tenho que usar bandagem tropa, eu já tinha até morrido aqui dentro antes Olha, tem até os guardinhas que eu matei ali tropa E aí eu tive que voltar pra buscar o luxo né galera, e aproveitar e mostrar pra vocês galera Uma coisa que eu realmente não deu pra acreditar tropa Oxe Olha os guardinhas, você tira a roupa deles, tira tudo deles e eles ficam pelados igual um, como se fosse um player ó Mas não é player não tá galera, isso aqui é os boots ó É os guardinhas que estavam aqui me atirando Que me mataram na verdade né, mataram aqui na frente ó Tem outro bem aqui tropa ó Aquele aqui ó Morreu uma bosta Platinum espitalfa bem Esses boots aqui galera, joga melhor que eu ó Galera, pra vocês terem uma noção, eles usam até mesmo seringa tropa, é isso mesmo Eles pegam o cover, eles miram, se abaixam, levantam, vai pros lados Pra pegar a cover, ó meu loot aqui ó Vamos continuar esse túnel aqui galera, vamos ver até onde que ele vai tá Nossa senhora, tanto de boot aqui meu Deus do céu, acelera bem Aí vai rushar galera Olha lá ó, um dá cobre e o outro rusha tropa Tome, não morre nunca não é Meu Deus do céu, morreu a bosta Morreu coisa nenhuma, vou usar seringa meu Deus do céu Ah galera, vai rushar Meu Deus do céu, socorro, libera, 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 morre seu bosta Morre, morre pelo amor de Deus Sabe por que que não morre galera, porque ele tá usando seringa Olha lá ó, eles rusham Os bichos aí espertos demais galera Bom, já voltei aqui com meu loot novo né tropa Já recuperei o loot dali Ah, acho que tá perdendo a base, ó Tome, morreu Tem mais um ainda Cadê a tiro aqui ó, Tome Tome, tome, morreu a bosta Vou mostrar pra vocês aqui galera Na hora que eu atirar nenhum Eu vou dar só um tiro nele tropa Ele vai correr, vai pegar a cover e vai usar seringa tropa Igual eu tô usando aqui agora É o trem mais esquisito do mundo galera E vocês vão ver na hora que você estiver mirando aí Se você ficar mirando nele, ele pega e fica se abaixando E correndo pros lados, pra poder você não conseguir mirar nele tropa Os boots é muito inteligente galera Ele joga melhor do que eu Joga melhor do que muitos players na verdade né Meu amigo Cadê? Aqui ó E aqui embaixo é cheio galera Esse túnel aqui tropa É o local melhor de loot que tem galera Eu acho que não tem coisa melhor Bom, o início do servidor é meio complicado Só que eu não sei se eu terminei com a flecha né galera Pra quem for bom de mira né Como vocês viram aqui Eu atiro, tiro no cara Só que parece que eu tô Ó, tem o outro aqui ó Tome, 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 tome Morre Olha lá galera, se abaixando ó Tome Toma lá Pegou o cover, tá rilando Tá usando seringa tropa Não sei se vocês viram no vídeo aí tropa Aí ele se abaixou Atrás do cover lá E começou a aplicar seringa nele Os boots é muito inteligente tropa Agora ali ele já morreu também Ó, tem outro aqui ó É o que eu acho que é o mesmo Só correu Só morreu a bosta Acho que acabou hein Olha o tanto de caixa aqui galera ó É, início do outro galera Olha, tem outro ali ó Tem mais dois meu Deus do céu Olha, some, some Quem veio rushando ó Lá, um tá dando cover O outro tá rushando bem aqui galera ó Fica esperto ó Já tá chegando aqui ó Um fica atirando lá Liberador, liberador Liberador, liberador Bota, liberador Bota, morreu a bosta Ah, tira aí hospital pra bem Os boots galera Usa estratégia Tem base, entendeu Só eles quase me matam ainda Quando ele de pertinho Era bom ele até puxar a doze Uma dosada só na testa Na boca do estômago do Platinum Já era bem É, tchau, obrigado Tô com a minha roupinha Do Elvis Presley né bem Ó, opa Esse tem seringa É sempre bom galera Você ficar olhando No luxo desses boots aí Porque a maioria deles Tem seringa tá De seringa você usa bastante Então é muito bom galera Você ficar olhando nos loots Ó, mais caixa aqui ó Só não sei se tem lugar Pra fazer cartão aqui tropa Ah, outra coisa também galera É galera Eu vi os comentários de vocês aí Falando sobre aquele negócio Da anti-aérea lá né tropa Tem como lançar Aqueles mísseis Aqui galera Olha o mapa do túnel ó Ah não, mas vai Nossa, ele anda o mapa inteiro Esse aqui tropa Ah não, vou sair daqui Eu achei que tava indo Pra um lugar específico Alguma coisa bem importante Ele fica rodeando o mapa inteiro ó Nossa senhora galera No início do servidor Se a galera entrar aqui dentro hein Com uma arma Com um silenciador Igual eu tô aqui tropa E o cara for bom de mira Tem a mira laser também né galera Ajuda bastante Eu vou achar uma saída Que eu vou sair daqui tropa Vamos farmar um pouquinho Que bom platinho Eu tava aqui farmando O bebê Opa, tem um cara farmando aqui galera Tem um cara farmando aqui ó Platinho Cadê você? Ah, ele ali ó Parece que tá bugado Tá bugado tropa Chegar bem pertinho ó Bom meu, tô usado na boca Aposto que ele tá no chat Ou saiu pra ir no banheiro Ah, vou parar aqui mesmo rapidinho Ninguém tá me vendo Aí é que você se engana Relou, toma Esse relou aqui ó É Relou aí ó Relou é o nome dessa picareta aqui ó Tomou relou na boca do estômago Platinho Ah, morreu hoje Pela britadeira Pra chutar Tô usado aqui galera ó Uma dose dessa aqui galera De perto É só um tiro Você não precisa dar dois Dá dois pra finalizar né galera Mas um já derruba O outro já finaliza Ah, vambora Ó, fiquei lá esperando galera Ver se o cara aparecia Bom tropa Agora eu tô indo aqui no local galera Vou lá mostrar pra vocês Mas esse local aqui galera ó Você pode ver que o navio tropa Tem três drops ó Três air drops galera E é tudo aqueles drops que tem tempo tá E tem as plataformas também galera Aqui ó Tem essa plataforma Na verdade tem uma plataforma rodeando o mapa inteiro aqui tropa ó E tem essa aqui também ó É essa ali Eu vou lá naquela lá primeiro tá galera Eu vou mostrar pra vocês aqui galera Eu tenho três C4 ó Tô com bastante sininho Tô com uma cama aqui já também Caso eu morrer lá Eu já nasço lá perto mesmo né tropa Não precisa rodear o mapa inteiro tá Minha base fica do outro lado do mapa De onde eu tô indo Ó, tenho três C4 galera Apenas três C4 Até eu quero raidar um clã ali galera Um clã muito grande tá tropa Os caras tão jogando em mais de vinte ali E eu quero muito raidar esse clã tropa Como eu falei pra vocês né galera Eu tô ó Cheguei aqui no local galera Tem uma base aqui ó Ah, já vai tomar o famoso bem Ah, mas vai tomar mesmo Deixa eu dar uma olhadinha ó Tem outra base ali Não, acho que ali é a coisa do jogo mesmo É do jogo ó É a base de algum player Não, acho que é a base do jogo mesmo galera É do jogo mesmo Acho que ali é pra vender esses negócios De vale de pescar Essas coisas assim Olha, tá todo de pedra ó Vamos ver como é que tá a porta aqui ó Se tiver porta de madeira ou de ferro Já vai tomar o famoso bem Dá uma desoiada Ih, porta de pedra Não, mas de dentro vai tá de ferro galera Certeza Ó, um cavalinho Não dá pra sair não? Ah, dá sim Bom, mas vamos lá galera Ó, tem um barquinho aqui ó Vamos usar o nosso barco Tô com combustível aqui já também Esse barquinho galera Eu sei mais ou menos como é que eu uso Porque eu lembro uma vez Que eu vi a live do Rafael né galera Lá o Rafael da Lesna Usando esse barquinho Uma vez que eu fiz live de Rush Eu vi ele usando esse barquinho Tava indo lá pra essa plataforma né Então vamos lá né É só empurrar o bichão aqui Padrão da água E acelera né É legal lembrando também Que hoje tem live tá tropa Lá no canal de lives tá No outro canal tá tropa Play Alpha Lives O nome do canal Beleza Então se você não for inscrito Lá no canal também Já se inscreve bem Lá eu vou fazer live Só de Leste mesmo tá galera Então pra você que ainda é fã Do Leste né tropa Ainda não conseguiu perder a paciência Ainda não cansou de perder a base Pra hack né Bem não cansou de ficar Morrendo pra hack A vida inteira Pode ter certeza tropa Que ainda vai ter live lá De Leste lá no outro canal Do Youtube tá bom Então já se inscreve lá no canal E deixa aquele like bem E aparece lá na live Pra jogar junto com o Alpha aí Tá bom Em breve vou fazer live de Rush Lá também tá galera Não só de Rush Mas também de Eu quero fazer live de Daisy também Galera Quero jogar né Daisy Acelera Acelera Meu amigo Olha até a K47 Caraca galera Não dá pra chegar aqui perto não Meu Olha isso Essa arma aqui é pesada hein tropa Se ele me acertar De cheio Um tio desse aí Já arranca 50 de vida Vou tomar distância aqui tropa Fiquei distante aqui galera Vou ver se consigo matar eles daqui Ah galera Vou ter que liberar o 8x Vou ter que ir lá na bancada Se não me engano É 500 as peças galera Vou ter que usar ainda Pra liberar o 8x Eu tenho que liberar primeiro a K47 E depois a 8x Caraca Aí tá muito longe Não vai dar pra mirar não tropa Mesmo que eu acerto Os danos não vai pegar Não vai tipo dar dano né Porque a bala tá muito longe A arma tá muito longe também E aí o dano do tiro Dá muito pouco E esse boot usa bandagem Aí não adianta Olha lá ó Aqui eu acertei Ah galera Outra coisa também Que tem negócio nesse jogo aqui Da cadência da bala tropa É isso mesmo Quando tá muito longe assim ó Você tem que atirar um pouquinho pra cima Porque a bala cai né tropa Com a distância Então eu vou usar essa munição de 12 Que eu tenho aqui Acho que até a munição de 9.1 Também que eu vou usar aqui galera Essa porta de madeira aqui Já dá pra pelo menos Mesmo que não quebra ela Pelo menos dá um dano né tropa Quando a gente chegar aqui Já tá um pouco menos né É menos luxo pra gente trazer depois Bom e também já tô sabendo Se pra dentro Tá de ferro as portas Ou se tá de madeira né tropa Se tá de madeira Vai ser brincar de radar Mas eu acredito que as portas de dentro Tá de ferro tá Eu tenho uma bomba a olho também Lá na base né galera Tem as 3 C4 Só que essas 3 C4 galera O que eu quero fazer É raidar o clã Tá aquele clã grande Que eu falei pra vocês Acabou Tá acabando a munição aqui já galera Tem alguém aqui Ah não é um porquinho Ah os lobos ó Tome Tome Vaza daqui seu sem vergonha Esses lobos aí Eles correm atrás mesmo tropa Sete cá rapaz Se você tiver correndo Você vai e vem atrás Ó galera Agora aqui eu achei Achei o silenciador né Aprendi o silenciador né bem Só tem um problema galera O silenciador ele quebra Todos os outros equipamentos Da arma não quebra Já o silenciador ele quebra tropa Infelizmente A mira não quebra A boca de arma não quebra A lanterna não quebra Só o silenciador que quebra tropa Eu não sei o porquê Acabou a munição tropa Vamos embora pra base Vai cavalinho vamos Oxe não sai não Ah saiu Beleza Vai 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 entra Vambora tropa Então é isso aí galera Vou voltar na base Buscar o luxo de raid E vamos raidar essa base aqui Tá bom Então vai ficar pro vídeo Amanhã galera Se inscreve no canal Valeu e fui